Marcelo, ele está cansado. Ele está fazendo antes de se cansar. Vamos lá. Eu quero estar fugindo de Tadami. Eu quero estar fugindo de Tadami. Eu quero estar fechado, gente. Vamos, Marcelo. Vamos, Marcelo. Tem que pegar, Marcelo. Vai, vai, vai. Isso, Marcelo. Isso, isso, isso. Arroba, moleque. Só por suporte, Marcelo. Tem que pegar essa porra. Marcelo, vai direto para o corte dele. Bota o corte. Cuidado com o peito. Boa, Marcelo. Vai, Marcelo. Vai, Marcelo. Vamos pegar o corte dele, bicho. Vamos pegar. Marcelo. Ele vem com o Marcelo! Vem com o Marcelo! Vem com o Marcelo! Vem com ele! Vem com o Chimie! Marcelo, vamos pegar ele! Vem cá do céu! E aí, Marcelo! Em coração! E aí, Marcelo! Mato! Vem cá do céu, Marcelo! Vai, Jimmy! Vai, Jimmy! Vai, Jimmy! Boa, Marcel! Pega o braço, Marcel! Volta a mão um pouco mais. Vai, Jimmy! E vai, Jimmy! Vamos detrairmos, Jimmy! Vamos detrairmos, Jimmy! Vamos detrairmos, Jimmy! Vamos detrairmos, Jimmy! Pega o braço, Jimmy! Vamos detrairmos, Jimmy! Vamos detrairmos, Jimmy! Vamos detrairmos, Jimmy! Vamos detrairmos, Jimmy! Marcial! Reza, Marcial! Olha ele agora! Marcial! Calma, Marcial! A gente tá ligado, porque é assim. Marcial, Marcial! Vai no pé, Marcelo! Marcelo! Chame de bem! Chame de bem! Vai no pé! Vai no pé, Marcelo! Vai! Vai! Se morra no pé, porra! Me cego, Quirt! Me cego em fazer a fute! É um tempo segundo, Marcelo! Vai, vai! Vai, Marcelo! Marcelo, vai com o peito dele, Marcelo! Vai, vai! Vai, Felipe! Vai, Felipe! Viva! 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 Aí, Anton! Você vai ganhar isso e não sabe? Viva! 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 Marçel, não tem bem, não tem bem.